Tem 13 processos, 48.500, 31.97, 2.011, 95. Reclamação do Sr. Mário Lúcio de Lourenço contra a Companhia Elétrica de Brasília, SEB, sobre ressarcimento dos danos causados em equipamentos eletroeletrônicos do reclamante. Diretor relator, Dr. Romel D. Rufino, informa que há pedido de sustentação oral. O Sr. Mário Lúcio de Lourenço reclamou perante a SEB, cerca de ressarcimento de danos elétricos. Em decorrência do deferimento desse pleito, esse consumidor apresentou reclamação junto à ouvidoria da ANEL, em 4 de maio de 2011, requerendo ressarcimento dos seguintes equipamentos. Dois televisores, um monitor, um amplificador do sistema de som, um videogame, uma central eletrônica, uma central de alarme e dois aparelhos de videofone. Após os devidos trâmites internos, em 9 de junho de 2011, a SMA recomendou à SEB ressarcir o consumidor, mas a concessionária manteve sua decisão, no caso de não ressarcir. Em 16 de junho de 2011, instaurou-se o processo administrativo. Em 31 de agosto de 2011, o processo em questão foi encaminhado para a SRD, que corroborou a interpretação da SMA contida na comunicação de ouvidoria aí mencionada. A nota técnica nº 183-2011-SMA, de 8 de setembro de 2011, concluiu que as informações demonstraram um nexo de causalidade entre os danos ocorridos nos equipamentos do consumidor e uma ocorrência na rede da distribuição da SEB, devendo esta ressarci-lo, ou ainda propor o conserto ou substituição dos equipamentos danificados. Assim, por meio do despacho nº 9, de setembro de 2011, a SMA determinou o referido ressarcimento. Em 22 de setembro de 2011, recepcionou-se recurso contra essa decisão, em que a recorrente sustenta em síntese o seguinte. Então, alega a SEB que não haveria motivação técnica para o ressarcimento, que o artigo 5º da resolução 61-2004 exigiria a investigação da existência de nexo de causalidade e, com base nesse dispositivo, a recorrente solicita documentos e análise dos equipamentos reclamados para assegurar o ressarcimento somente quando devido. No caso concreto, os danos não se deram através da rede da SEB, a qual analisou os circuitos e componentes eletrônicos dos equipamentos danificados. E, por último, alega a SEB que haveria evidências de ausência de nexo de causalidade e, no caso de picos de tensão de maior duração, a alta corrente que circula pelo componente faz com que o dispositivo de proteção desarme, desconectando o circuito da fonte de alimentação. Essas foram as alegações da SEB. Em 14 de outubro de 2011, legou-se o efeito suspensivo requerido pela SEB. Em contra-razões de 20 de outubro de 2011, o consumidor reitera sua concordância com a análise da ANEL. Em 26 de dezembro de 2011, a Procuradoria-Geral convergiu com as áreas técnicas no sentido de que os argumentos da concessionária não conseguiram elidir a sua responsabilização. Em 23 de janeiro de 2011, o processo foi amedistribuído. É o relatório. A sustentação real será feita pelo Dr. Belmiro Costa, representante da SEB. Senhoras e senhores, boa tarde. Boa tarde, diretoria. Boa tarde aos assistentes. O fulcro da questão da recorrência da SEB, nesse caso, é a prova do nexo de causalidade. A SEB, ela demonstrou claramente através de fotografias, através de perícia, através de artigos publicados, através de P&Ds que a SEB realizou através da Universidade Federal de Uberlândia, aprovado pela ANEL, e através de trabalhos estrangeiros, que o que aconteceu na residência do seu Mauro Lúcio Tirolenso foi a ação de descarga atmosférica, raio, nas instalações internas da unidade. E nós invocamos, então, aquele dispositivo da resolução normativa 61, ou ajustada pela 360, em 2010, que invoca que, se as instalações têm problemas ou defeitos, a empresa fica elidida de culpa. No caso, em questão, pela perícia que foi efetuada na residência do senhor Mauro Lúcio, constatou-se a falta de normatização técnica dentro das instalações que não são de responsabilidade da SEB, ou seja, o neutro da concessionária não estava equalizado com o restante das outras instalações, tais como portões, grades e equipamentos de interfone que ficam em pontos distantes da edificação. E a prova concreta do que nós vamos demonstrar é que o equipamento, a prova mais cabal e irrefutável que nós possuímos é a foto de um dos equipamentos de videoporteiro. Eu gostaria que... Só poderia descer, a gente observar aqui, isso, mais abaixo, mais abaixo. Gostaria que o senhor mostrasse... Partiu dessa foto aqui, em sequência, por favor. 40. Isso. Qual a foto? 40. 40. Isso. Isso. Isso aí, Isar. Bom, isso aí é a foto do porteiro, pode passar para a seguinte, nós vamos chegar lá. Ele é aberto, a gente foi abrindo. A seguinte. Foto seguinte, por favor. Observa-se, observa-se dentro da caixa do equipamento, observa-se dentro da caixa do equipamento, marcas de flash-over, essas marcas escuras são flash-over, houve faiscamento dentro do equipamento lá na entrada da residência. Esse equipamento trabalha com 12 volts. Esse flash-over é sinal de que houve alta tensão dentro das instalações da unidade. Nós vamos provar isso aí com mais detalhes ainda. Então, o primeiro sintoma foi a flash-over dentro do equipamento de vídeo-porteiro, né? Aquelas marcas pretas ali, característica de descarga atmosférica, acinzentadas. Seguinte. Ali existe, o fusível está intacto. O fusível ali do equipamento está intacto, mas isso não quer dizer nada, né? Seguinte. Observa-se que, na entrada do equipamento, o fusível, existe o varistor de proteção. Ele continua intacto, ele não explodiu. O varistor, ele grampeia a tensão da rede no limite máximo dele e não deixa ultrapassar esse valor. Ou seja, sobre a tensão pela rede, não poderia ter vindo. Seguinte. Vocês estão observando, a luz aqui está atrapalhando um pouco, mas dá para observar aqui. Essas linhas escuras. Aquilo ali é flash-over. É alta tensão nos fios de comando. Não é na entrada de energia. A entrada de energia se encontra aqui, ó. Flash-over nos fios de comando. Ou seja, entre os dois equipamentos apareceu uma tensão superior aí a 5, 6 KV, mais ou menos, que é a formação desse flash-over. Isso é prova de que a instalação foi submetida, interna do consumidor, foi submetida à descarga atmosférica. Seguinte. Ali também vê-se claramente o flash-over, nos fios de saída de comando, de alimentação. Então, foto seguinte, seguinte, também a gente já viu aí o flash-over nessa região. Seguinte. Olha a placa de circuito impresso. Toda ela apresenta marca escura de flash-over, ou seja, houve ação de descarga atmosférica violenta no equipamento. Seguinte. Seguinte. O detalhe ali do flash-over na placa, o detalhe aqui do flash-over seguinte. Pode passar o seguinte. Também. Também. Pode passar. Pode passar também. Seguinte. Seguinte. Pode ir seguindo. Mais uma. Observe esse detalhe interessante. Esse equipamento foi ligado na bancada e funcionou. Um dos videoporteiros estava funcionando. A fonte desse equipamento, ela fica dentro da casa, dentro da residência. Fica aqui. É uma fonte do tipo chaveada, que é a mais utilizada aí, que funciona de 100 a 240. O vídeo está iluminado. Mas não tem imagem. Por quê? Porque a placa da câmera, que não tem fonte de alimentação, foi danificada. Ora, como pode haver um dano, se houve alguma coisa vinda, proveniente da rede da série? Vindo por aqui, ter danificado a câmera lá distante, e não danificou aqui a parte mais importante do equipamento. Então, a gente conseguiu perceber, com esse caso aí, concreto, de que o problema não veio pela rede. O problema aconteceu dentro das instalações. Porque elas não tinham equalização de potencial de terra, não tinham aterramento equalizado, conforme a NBR 5419 e 5410. Que é a responsabilidade do consumidor, não da concessionária. Seguinte. Vocês podem verificar que o equipamento está funcionando. Só não tem imagem, porque a câmera, que é um elemento que não possui fonte, a fonte é proveniente daí. Seguinte. Seguinte. A fonte, 8.9 volts. Perfeito, está funcionando normalmente. Então, se fosse alguma coisa que fosse proveniente pela rede, isso aí estaria tudo queimado. Não estaria funcionando. O que foi danificado foi a câmera. A câmera, a fonte que alimenta a câmera, proveniente daí. Então, por que ela danificaria a câmera lá distante e não danificaria o equipamento aqui, onde a fonte chega, onde a energia chega primeiro. Seguinte. Bom. Outra perícia que foi feita foi na fonte do equipamento de videogame. Pode passar. Nós abrimos a fonte e observamos os principais elementos do circuito na entrada da fonte. Seguinte. Seguinte. Pode ir passando. Nós abrimos a fonte e verificamos que a parte de saída da fonte, que é a parte que alimenta o equipamento em si, estava íntegra, perfeita. Ali existe um diodo zener, que granteia o nível de tensão para 12 volts. E ele estava íntegro. Ou seja, a tensão ali não pode ter ultrapassado 12 volts. Então, o problema não foi na fonte de alimentação do equipamento. Seguinte. Seguinte. Bom. Eu acho que, com esses pequenos detalhes, nós conseguimos comprovar que a instalação sofreu ação de descarga. Outro detalhe interessante que nós temos aí para comprovar isso, é que, nesse dia, nós temos um registro de uma descarga que aconteceu, a alguns metros de distância lá da residência de São Paulo Lúcio, no Instituto de Meteorologia de Brasília. Tem lá o registro, a chamada deles, dizendo que os elos fusíveis foram desarmados, estava lá, descarga atmosférica. Então, houve ação de descarga atmosférica, sim, na região. E ela não foi levada pela rede de energia elétrica. Ela fez sua ação na instalação que não tinha equipotencialização de aterramento, e esse é o dano provocado. E todos os outros também. Todos os equipamentos ligados à antena de TV, à rede telefônica, que não tem equalização com o neutro da SEB, quando cai um raio próximo, sofre esse dano aí. Não existe a possibilidade mínima de um desligamento ter provocado tamanho dano, só nesse cliente. Uma pesquisa feita de lá para cá, nos últimos dois anos, mostrou 58 interrupções semelhantes a essa, e de lá para cá ninguém reclamou, e nem o senhor Maruluz reclamou de nenhuma queima de nada. Mostrando que o problema, existe uma outra variável na história. E qual a variável na história aleatória que aparece de vez em quando? É a descarga atmosférica. Não houve ação de descarga atmosférica em chave, infusível, nada. Simplesmente um desligamento automático do alimentador, desligando aí 3 ou 4 mil consumidores. Isso não existe nenhuma possibilidade de nexo causal, pelo que foi analisado, já que isso aí é a prova, tem que ser uma prova técnica e pericial, foi o que foi feito. Foi comprovado a ausência de nexo de causalidade. É por isso que a gente está aí solicitando, esse recurso. É o que eu tenho a dizer. Deixa eu só lhe indagar uma questão. Todos esses elementos vocês aportaram na ocasião do recurso? Não. Não? Não. Foram alguns meses, dois meses, dois meses seguidos. Eu ia perguntar, fazer essa pergunta para vocês. É porque, viu Nelson, até para abreviar, porque de fato ele traz um conjunto de detalhes, quer dizer, se naquele caso da COCAL me faltou formação jurídica, aqui me faltou formação de engenharia elétrica. Então, naturalmente, eu vou ter que retirar o processo de pauta e demandar das áreas técnicas, por isso que eu fiz essa pergunta, porque, eventualmente, se o senhor já tivesse incluído todos esses elementos no recurso, eventualmente isso já teria sido analisado. Mas, em não tendo sido, que aqui o que o senhor procura demonstrar, que vocês, a SEB, comprovou a ausência do nexo. E essa que é a causa que pode levar o excludente responsável da SEB. E aí eu vou retirar o processo de pauta para fazer essa diligência. Bom, meu, só para acrescentar, usei aqui um pouco da minha memória e você tem total razão, e em alguns outros casos, nós demos ganhos, ou o contrário, para a distribuidora, quando conseguiu comprovar, ou o contrário, quando não conseguiu provar, e a principal prova é queimar o varistor ou o diodo de fonte, como ele falou, que é o equipamento de entrada. Quando aquilo queima, é porque foi a rede. Quando, eu me lembro de vários casos, assim. Então, ele tem total razão. E, é... Ah, aí tem que olhar agora. Só acrescentando, tudo isso que nós estamos dizendo, existe a comprovação científica do caso Eduardo Tavares, que foi um trabalho que foi feito sobre esse tipo de... Foi feito um ensaio lá na Universidade de Uberlândia, a pedido da SEB, no P&D, em 2005, e comprovou-se que queima... Você pode ter a queima de componentes, mas são fusíveis e elementos pequenos, e não dando catastrófico, como foi registrado aí. Então, se o senhor ainda não o fez, quiser aportar essas evidências na complementação do recurso, pode fazer, e aí eu vou pedir para reanalisar, tendo presente essas questões que o senhor traz aí. Eu... Só para destacar a possibilidade de diligência probatória na via recursal, uma vez que um dos princípios do processo administrativo é a busca da verdade material, de forma que, após essa complementação probatória, sugirou a oitiva do consumidor para o exercício do direito que lhe é assegurado de contraditório. Eu acho que... Bom, esse... Não, o senhor lá, eu farei isso. Bom, embora tenha... As novidades aí são retiradas, eu acho que esse processo é importante, o doutor meu até destacou ele do processo de consumidores normais, até por esses aspectos de... Exatamente desse princípio, né, da comprovação da... De quem... Que a empresa, pelo menos, não deu causa, né, ao desligamento. E esse não é um assunto muito simples, não, que é difícil as empresas comprovarem isso, porque nas instalações elétricas, né, nas residências da gente, às vezes a gente também é muito mais sensível, por exemplo, a um uso que tem comum entre a empresa de energia elétrica e a empresa de telecomunicações. Os equipamentos também são muito mais sensíveis à entrada de um... Um surto de tensão através da rede telefônica, por exemplo, do que a própria rede de energia elétrica, né. E isso, às vezes, tem muito mais... Às vezes, você não tem a queima de determinados equipamentos elétricos, como ele está mostrando ali, mas tem telefone. E, às vezes, o computador se queima por uma entrada através da rede telefônica e pega o modem. Geralmente, de maneira geral, queima os modem dos equipamentos de computadores, de tudo, queima... O que está ligado na rede telefônica, queima muitos alarmes também das casas, que muitos deles são ligados à rede telefônica por causa de comunicação com a polícia e tudo. e não queima a entrada elétrica. A gente quer se dar a entrada muito pela rede telefônica também. E esse me tem que caracterizar adequadamente. Não é muito simples, não. Isso é uma coisa bastante complexa mesmo de definir. Muito obrigado. Muito obrigado.